A Prefeitura de Boa Vista promove no sábado dia 20 o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a poliomilite e multivacinação. Serão disponibilizadas das 8 às 17 horas 16 unidades básicas de saúde, além de 3 pontos fixos e mais um ponto volante para atender a população. Ponto fixos. Ayrton Rocha na escola municipal Alcides Inácio de Oliveira e no João de Barro na Associação dos Moradores e no Pedra Pintada em frente à Associação dos Moradores. Ponto volante na Avenida Jaime Brasil. A campanha começou no dia 8 de agosto e segue até o dia 9 de setembro na capital. A ação conta com a parceria do Unicef, cuja meta é vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos de idade. Já para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme a situação vacinal encontrada e de acordo com o calendário nacional de vacinação. No ato da vacinação é preciso apresentar o cartão de vacina da criança ou adolescente, cartão do SUS e CPF. Raíndra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.